Música Tampo alegrina, onde vai tu Maria? 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 Música 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 E já entende, homem, que há um e um e um e um e um e um e um. Ei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Agora, 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 agora. E pronto, a vida é um castigo, seu filho chegou a pegar a sua prova em parede. E pronto, ele virou o castigo. E o pouco tempo foi para ele, ele pagaram também seus filhos. A vida e deuda que ele não se paga. Bom dia, não. O que é um castigo? Deu o que é um castigo? Amém.